O que é o Laboratório Tertuliano Soares? Central de Atendimento 3331 2952 Jornalismo, Jornalismo, Princesa do Vale A nossa população vacinada ainda está bem abaixo do que o Ministério espera Inclusive dados oficiais registram que o número de mortos já por conta da gripe, da influência H1N1 Já dobrou todo o esperado dos últimos anos O número de pessoas acometidas é muito alto Porém o número de pessoas que estão procurando ainda é muito pequeno Isso se deve porque algumas pessoas têm receio, medo de tomar vacina E outras até por uma certa ignorância, vamos dizer assim Não aceitam, acham que pode morrer com a vacina Aqueles velhos ditados Ah, porque o governo quer a vacina para acabar com os idosos Ainda dizem isso a gente aqui Isso a gente escuta de alguns profissionais da área de saúde que tem medo E de os idosos, principalmente pessoal da zona rural Que não toma de jeito nenhum Então infelizmente o Ministério fica prorrogando Nós já recebemos um novo informe técnico De que foi prorrogado até o dia 22 agora de junho E acreditamos por experiências de anos anteriores Que ainda será prorrogada pelo menos até o final do mês de junho Enquanto isso, outras pessoas que não estão contempladas Dentro desses grupos de prioridade Nos procuram diariamente Querendo a vacinação Porém, eu não posso, por minha conta, liberar Porque a vacina não é nossa Ela é do Ministério, né? Então, eu espero que a população aí As pessoas entendam Que não depende de Cadidja, de Ivânia ou de Agnaldo Isso aí é a nível ministerial Eles, inclusive, deram uma nota ontem No grupo da vacina do Estado Que com relação à população geral A vacina não será liberada para todo mundo Como até então nós pensávamos Pelo menos a princípio Ela só será liberada para dois grupos Após a prioridade E quais são esses grupos, né? Crianças de 5 a 9 anos de idade E adultos de 50 a 59 Hoje nós estamos em cerca de 70% Então já fizemos cerca de quase 9 mil pessoas No entanto, a SU precisa atingir 11.300 aproximadamente Para corresponder aos 90% exigidos pelo Ministério da Saúde Então já fizemos aqui Então já fizemos aqui